Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Cara e Coragem, capítulo 116. Gustavo esclarece para Ítalo sobre sua relação com Clarice. Pátia aconselha Alfredo a dar uma chance para o seu romance com Olivia. Moa treina com Cacá Bezerra. Caio convence Marta a viajar com ele e antecipar a posse de Leonardo como presidente da SG. Joca surpreende Olivia com um beijo e Lou fica furiosa. Anitta revela a Dalva que está tentando descobrir quem matou Clarice. Gustavo pede emprestado o apartamento que Bob tem fora do país e Duarte fica tenso. Marta conta para Regina que antecipará a posse de Leonardo como presidente da SG. Leonardo chega com o advogado para depor e surpreende Marcela e Paulo. Ítalo queima fotos de Clarice e avisa Pátia e Moa que eles denunciarão Gustavo.